A gente está precisando conversar ainda para você, aqui no Santa Cruz, é um recomeço ou é uma sequência? Como que você avalia a tua vida para o Santa e esse Pernambucano de 2012 que o Santa vai ser o alvo a ser batido? Com certeza, é um recomeço. Depois que eu saí do São Caetano, tive uma passagem pelo Fortaleza, tive uma passagem pelo Paysandu, mas infelizmente a gente não conquistou os objetivos que a gente propôs a disputar os campeonatos. Mas com certeza, agora é um recomeço, desde quando eu saí do esporte não consegui conquistar um título ainda e venho com esse pensamento de conquistar um título aqui no Santa Cruz, conquistar o acesso, se Deus quiser. Mas com certeza, é trabalhando dia a dia para a gente conseguir fazer uma base forte para o ano todo a gente aguentar os jogos. Santa Cruz, você olha para um lado e vê o Renatinho, que é novo, olha para o outro, que é o Denis Marques, que é um cara já experiente. Essa junção de juventude, experiência, até que ponto mora a jogar o Santa Cruz na conquista do campeonato, na tentativa, na verdade, do campeonato? É importantíssimo essa mescla de jogadores um pouco mais experientes e dessa molecada que vem crescendo, vem tentando alcançar um espaço no cenário do futebol, acho que tem que ganhar o Santa Cruz. Acho que é difícil montar uma equipe só de garotos e é difícil também montar uma equipe só de jogadores experientes. Acho que essa mescla aí é muito importante, a juventude, a experiência, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer um belo ano aí e conquistar o nosso objetivo, como o senhor disse, que é, se Deus quiser, o Pernambucano, o Pernambucano, o mais longe possível aí na Copa do Brasil e o acesso. Luciano, o colega falou que você está fora do jogo, mas você tem possibilidade de jogar ainda, né? Como é que você está, você está bem fisicamente e acha que pode jogar meio tempo, acha que pode jogar o tempo inteiro, o jogo inteiro contra o Pernambucano, como é que está na tua cabeça? Eu conversei, tive uma conversa com o José Teodoro antes do treinamento e ele me perguntou, né, como que eu estava me sentindo fisicamente. Não estou ainda no ponto ideal ainda, tenho que ganhar muito ainda na parte física. No finalzinho do jogo, treino ontem, senti um pouco de dificuldade ainda, né, na parte física, nem tanto na parte técnica, mas mais na parte física. E como a exigência vai ser bem grande durante a competição, durante o ano, a gente conversou, achou melhor ganhar mais uma semana de trabalho físico, mais uma semana de força aí, para que consiga suportar a carga do ano todo, que é uma coisa que evita também bastante lesões, né, mas é importante que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem controlado, mas eu acho que é importante que essa semana eu vou ganhar bastante na parte física. Tá fora, então, descartado. Como vai jogar? É, eu conversei com o José Teodoro e com a parte de fisiologia e preparação física ali, no princípio, para esses dois primeiros jogos, eu acho que eu vou ficar fora, né, para, como eu disse, para ganhar bastante na parte física, aproveitar bastante esses dias, né, porque se eu fosse para o jogo, já ficaria no sábado sem treinar, no domingo, seria praticamente 45 minutos, que eu não sei se eu aguentaria jogar o tempo todo. E é bom para ganhar esses dias aí de treinamento, para que a gente ganhe mais na frente. Ô Luciano, o esporte sempre foi muito pelo destaque no clube, né? Você está preparado para ser o jogador de destaque dependendo do futebol? Claro, a gente vem para assumir essa responsabilidade de ser um jogador eficiente, né, um jogador que ajude bastante ali do meio campo para frente, mas com certeza eu não quero levar isso sozinho. Eu creio que eu vou ser um jogador que vai entrar ali para ser mais um do meio campo para frente ali para poder ajudar os companheiros.